Dois pessoas estavam vivendo em casa em Palhaço. Já! Já! Nós ajudamos a andar. Quando nós chegamos, nós estamos direto ao caso. Nós estamos em situação social de sua totalidade. O que mais nos ajuda é a família com ele. Então, tem uma pessoa nervosa que traz toda a imigração. Então, diz ok, nós estamos em ajuda muito bom. Então, nós provamos com um negócio seguro. Ah, está bom, está trazendo. Nós estamos sumamente contentos. Ele também está contento com seu trabalho. Ok, ok. Então, nós temos a vida trávida e a casa de emergência. Nós por aí. Quando nós chegamos a ver, nós podemos viver uma vida muito mais tranquila. Tem um outro trajeto também. Para o longo do tempo, nós estamos dando um subsídio na organização. Então, por um momento, nós estamos chegando na área de colores. Nós estamos pagando pra inca. O quarto, na minha casa, tá quarto, não estamos pagando. Nós estamos pagando para a casa, para comer. Então, nós temos que ir ao quarto, uma ou dois e uma ou três e uma. junto à Ribacaia, não estava um lugar onde não estava subsidiar, mas o manejo também não se precisa mudar o lugar onde ele não conseguiu. Mais com o donamento de serviços que está dando, então nós pensamos que não, para quem não busca através da Fundação Casa Popular, nós pedi algum caso mais com esse tipo, que nós sabemos sobre isso que nós vivemos, então nós fizemos o lugar que temos que fazer. Ok? Então nós fizemos do Brasil e Käia, que nós nos transformamos em casa, então nós temos que viver um quarto em seus lugares que nós estamos a subsidiar, que nós fizemos um quarto, agora para nós fazer um casa. Que nós temos que ver a cara dela, é alívio e contento que não possa ver um caso, que não ajudam, ou até um...